Agora, na Jovem Pan, Missão Impossível Oi, 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 quarta-feira é noi Ah, Missão Impossível no ar para todo o Brasil Você vai fazer quarta-feira, quarta-feira ou não? Quarta-feira 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 Tenho missão, amor e brincadeira Quarta-feira Quarta-feira A gente causa, resolve e atrapalha nove anos da vida de todo mundo Ó, seguinte, gente, quarta-feira, dia dos namorados tá aí Dá tempo de participar da promoção ainda Faz o seu vídeo, usa a criatividade, sua declaração Porque tem na jogada um iPhone 6S e um iPad Air Então você faz o vídeo, posta no Instagram, Instagram liberado Com a hashtag JPTodoSeu, não esquece Eu quero cantar uma música para ser a música de quarta-feira Eu conheço? Realce Gilberto Gil? Quanto mais purpurina melhor Tá bom, chega Empolgou, né? Realce Então vamos pra chuva Nossa, o Richard fez uma cara do tipo Nunca vi duas pessoas com bregas na minha vida Mas é, Bob, ele não precisa falar que a gente já tá ficando velho Missão Impossível Jovem Pan Jovem Pan Alô? Alô, quem fala? É a Andressa Oi, Andressa, tudo bem? Tudo bem Esse é esse, esse é esse O nome dela é Andressa Andressa, quantos anos você tem, meu amor? Meu amor Eu tenho 29 De onde você fala? Tchuca Eu falo de Belo Horizonte Olha, tá virando um panelinho isso aqui Produção, produção Isso é uma panelinha, só porque eu sou mineira Você tá pondo só mineiro Reclamaram com ciúme outro dia Ai, o Richard tá todo hardcore hoje, né? Você viu? Olhou pra gente com uma cara de Vocês querem o quê? Cabeças vão rolar Bom, então tá We Love BH De que bairro você fala? Andressa Eu tô em Lúditos agora Ai, rica Maravilhosa Qual que é o seu signo, Luana? Não, não é Luana Andressa Andressa Fala, bêbada Tá bêbado, sou Tá bêbado Ontem bebeu Um gambá Tá exalando aqui Nada a ver É, o cara tá bêbado Droga Fala, Andressa Qual que é o seu signo? Eu sou Ariana Assim Número de enero e grau Eu amo, Ariana Que dia que é seu aniversário? Fala que é 16 de abril Que eu vou pra BH te abraçar Não, meu dia 25 de março Eu amo, Ariana O que que você faz da vida, Andressa? Sucesso Eu sou a vendedora O que que você vende? Quer comprar? Vendo do ponto feminino Adorei Que marca Todas Não tem nenhuma específica Fala, Andressa Qual que é o problema? Então Eu namoro uma pessoa 8 meses Homem ou mulher? É, homem Ai, a Bob Tá toda gay, né? Eu tô Hoje eu tô Tô gay Aí Semana passada A gente teve Um desentendimento Mas foi um desentendimento Eu acabei postando Uma brincadeira No Facebook Que era relacionada A meu ex-namorado 302 anos Que a gente tem A verdade até hoje Você fez uma brincadeira Como que é? Postou uma brincadeira No Facebook? É, aquele teste De Facebook Falando com que letra Eu ia casar E acabou que saiu Com a letra Do ex-namorado Aí eu postei E ele achou muito ruim Não, gente Pera, eu não tô Acreditando nisso Você tem namorado E você postou Que o homem da sua vida A letra não é a dele Não, mas que coisa boba Mas é uma brincadeira Não, mas é um negócio Do Facebook mesmo Ô, Bop Você não tá entendendo Que o trem é ridículo Ah, então Mas, não Ridículo é o cara da show O cara não tinha nem Que entender isso Não, mas tudo é ridículo Atestado de boiola Inclusive Ah, não Aí ele foi ex-namorado E, tipo assim Falou que queria pensar Que ele tava muito bom Que ele sempre Maricola Parou Quantos anos Esse cara tem, Andressa? 33 Mentira Não Vocês estão juntos Há quanto tempo? Eu estou mesmo Mas eu conheço Ele tem oito anos E eu não imaginava Que ele ia ficar tão Mas quando ele ficou Com raiva, assim Ele parou na sua frente Ele batia o pezinho No chão, assim Falando Não gostei, não gostei Não gostei Ou ele só falou Não, ele conversou Eu não vi ele até hoje Ele conversou Com o meu copo Eu não tô acreditando Em todos esses anos Nessa indústria vitária Não, não Não ligar Qual que é o nome dele? É Roger Roger Que nominho ruim, hein Também Nossa Tinha um Roger aí de BH Pior é que eu já passei Numa água dessa, querido Você passou pelo Roger? Pela É tão bom fazer rádio Você pode destruir o filme Da pessoa em uma frase Um gordinho, bem zoado Ah, valei Missão impossível Jovem Vamos falar com o Roger Que a história é da... Vamos falar mais uma vez Maldon, Roger Que eu namorei É porque eu era pirralha E ele ainda foi ruim comigo Então vamos falar Ele é feio Nunca devia ter namorado o cara O cara é zoado Feio O que você viu nele? Tava bêbada? Ele era criança, né? Agora que eu falei adulto Ele é linda Ele não é mais pro meu target Bom, a Andressa fez uma brincadeira no Facebook E o Roger, de 33 anos Levou a sério e brigou Separou Que coisa boba, né? É muito boba Não, isso Roger E é Eu Evil, Evil, Evil É o Missão Impossível Roger, Roger D Roger Mano Cyber Roger É nós do Missão Impossível Jovem Pan Esse programa Que tá assim na crista Das ondas do rádio Já ouviu o nosso programa? Já ouvi, sim Somos nós Você nos curte? Curto, curto, sim Bom, eu tô te ligando Pra te contar Eu mexi os pauzinhos E Falei com um amigo meu do Facebook E Devido a essa nossa amizade, Roger É o carinho que eu tenho pela sua pessoa Eu mandei Excluir mundialmente Um aplicativo Que eu soube que te irritou Assim, tá bom? Tá ótimo É assim que funciona A gente mata a cobre e mostra o pau Cortamos o mal pela raiz neste programa Aqui só tem nome que começa com R A partir de agora eu chamo o Rígia Ele chama Rob O Rígia já tem o nome certo E você é o nosso rock Entendeu? É assim que se fala Quem que caiu? Foi ele? Ele Liga de novo Que eu acho que caiu Ih, eu acho que ele não quis O Rígia não quer mais brincar, viu? O Rígia não quer brincar, cara Amiga Ele não tá atendendo Oi Manda uma mensagem pra ele Pode mandar ele Por impresso? Pode Beleza Ficou com raiva dele, né? Não Eu tô cheio, sim A atividade da parte dele Ficou numa brincadeira Que eu sempre vi ele fazê-lo com outros amigos E eu não tô também Mas tá bom E a gente ainda brincou Ele não tava parecendo que ele tava gostando? É, a assessora é de lua Qual que é? Ah, é de lua Eu acho que não vale a pena, viu? Esse cavalo é paca Não é Mas esse cavalo é égua Não, mas eu tava com 20 horas lá, paca Paca, tatuco, tia, não Paca, tatuco, tia, não Eu não entendi por que Ele não gostou Eu também não E você ter ligado Por que ele gosta do programa Ele vai saber Ô Andressa Oi Há quanto tempo aconteceu isso? Vamos falar sério agora Só pra concluir Ó, eu acho mó bobagem Então, falando sério Foi semana passada Falando sério Isso é mó bobagem Ele não pode Você não pode dar corda Sabe assim? Não dá corda pra ele Não pede tanta desculpa Se ele fez uma graça Você some dele O Richard tentou de novo Ele ainda não atendeu Some dele Nem responde uma mensagem Na terceira mensagem Pode ter certeza que o jogo vai virar Não é mesmo? Porque não faz o menor sentido Vai cair a ficha do cara A não ser que ele seja um idiota Completo Muito bem Sim, ninguém briga termina Briga sério por causa disso não Isso é bem idiota mesmo Então o cara vai abaixar a crista dele E vai voltar humildemente Deus é muito sábio Vai ver? O cara nem merecia essa brincadeira Entendeu? A gente vai dar muita corda pra ele Aí o cara vai virar uma mina Dando showzinho Ai, não gostei disso Emburra Ai, não gostei daquilo E dar um gelinho Não rola, né? Ou Tem outra na jogar Eu acho que tem nada a ver com outra Nada a ver Acho que tem mais a ver com o perobice Do que com o... Perobo? É, muita frescurada isso aí Dá corda pra ele não Fala Ih, ó, paparata Tá dando show agora? Que que é isso? Que drama é esse, gente? Drama a gente compra o ingresso E assiste no cinema A gente não faz, não Nego drama É... Verdade Vambora, né, Andressa? Então um beijo pra você Eu acho Acho que põe pressão Endurece que aí ele vai amolecer Não, tá? Vai de boa Eu também não tô mais ligando pra ele Não tô respondendo Não tô fazendo nada Foi melhor a nossa conversa do que ele, né? Verdade O problema é dele, então Eu sou de Belo Horizonte Meus amigos são tudo daí Andressa... Qualquer coisa a gente anda essa fila Você já tá em Lourdes, entendeu? Já... É fácil, tudo Andressa Pode deixar Se precisar, eu tô aqui, Andressa Tá, pode deixar Um beijo Tá Coisa linda Obrigada Delícia Que antipatia é isso aqui Delícia Tchau Beijos Beijos mil Acesse o site da Pan E conte sua história Missão Impossível Jovem Pan Jovem Pan é uma missão impossível E... Hora do conselho Eu não posso cantar a música agora Que eu não posso me excitar, não Porque eu fiquei tão animada Porque eu tô suando muito aqui agora Que eu fiquei nervosa com a história Tira a roupa Tira a roupa e se refresque Vamos lá Oi, Lígia Oi, Bob, querido Oi, amor Oi, Bob, querido Obrigado Quem me chama de querido? Alguém que sabe que eu sou uma bichona Amo vocês Escuto todos os dias Não perco um Morro de rir Adoro Estou com um problema impossível Meu chefe é médico Maravilhoso Gente boa Está prestes a se casar Porém, o mesmo não ama a noiva Como você sabe, moça? Não, e o que você tem a ver com ele? Eita Isso mesmo, ele não ama a noiva Ela está afirmando isso Ele gosta de estar com ela Para não se sentir sozinho Ter alguém para curtir E ponto E sendo assim, ele sai com várias pessoas Para suprir a necessidade dele Que é super discreto Para não ficar como mulherengo Eu mesmo já cheguei a sair com ele várias vezes Gostamos um do outro Mas simplesmente como amigos inseparáveis Porém, vivo minha vida perfeitamente A missão A missão é a noiva futura A noiva, a futura esposa Que não tem noção nenhuma Dos ocorridos da vida ativa dele O que eu posso fazer para ajudar a mesma? Beijo, amo vocês Você não quer ajudar a moça, não, moça? Ah, eu quero contar uma coisa A mesma, nesse caso, Ami É você Quem não está sabendo do seu lugar aí é você Você sabe que ontem eu vendo num seriado ridículo Até o seriado Que eu nunca mais quero ver Mas tinha uma cena que o cara Estavam dois adolescentes falando E um estava falando Você viu aquele vídeo Do lince comendo o tubarão? Eu nem sei que vídeo é esse Mas acho que todo mundo deveria dar um Google Que é o seguinte O que ele estava explicando O tubarão sempre acha que é O poderoso É o rei dos animais Lá dos animais no mar Ele é o temido, maravilhoso Quanto que ele imaginou Que ia pular um lince lá Que é um felino, né Ia matar o tubarão Neva Que ele ia perder Você tem que ver Que você está achando Que você é o lince Mas você é o tubarão Meu amor Nessa história Você só trabalha Para esse cara Esse cara não te pediu Um casamento Ele vai casar com ela Se esse cara é um babaca E chifra a noiva Isso aí Além de tudo É um problema dele Mas ele está pedindo em casamento Vai casar Fazendo tudo Pagando a lua de mel Montando um apartamento Fazendo tudo com essa pessoa Então uma coisa te garanta Que ele gosta mais dela Do que de você Você acha Lígia O cara chega para você Olha Eu estou casando Lígia Com a Maria Mas eu não amo Maria Vamos continuar saindo Você tem noção? Você fala Ô vagabundo Eu tenho cara de merenda De que vai ficar aqui Molhando biscoito comigo A hora que te interessar E o bem bom Vai ficar para outra Cai na real amor Muda até de emprego Porque você está misturando as bolas Você se apaixonou por esse chefe Você acha que ele é uma pessoa frágil Você está querendo cuidar dele Acorda É um cara safado Que vai casar com outra Está pegando você Várias outras Ainda te levando na lábia A lábia dele é tão boa Que você está achando aí Que ele é fragilzinho Ele não ama ela Ele ama sim amor Ele não ama você Tá? Pensa no trem do Lince Com o tubarão que eu te falei Fica esperta Dá um pé na bunda desse homem Vai arrumar um que queira casar com você Tchau Na Jovem Pan Missão Impossível É a Missão Impossível Jovem Pan Alô, quem fala? Alô, Thiago Hã? Alô? Quem fala? Fiquei com medo de você Thiago Thiago? De onde você fala, Thiago? Aconteceu o seguinte Porque eu briguei com minha noiva Não, calma, calma, calma Peraí Thiago, você fala de onde? Quantos anos você tem? Certo Eu falo de Goiânia Eu tenho 24 anos O que você faz em Goiânia? Atualmente Eu estava trabalhando Mas atualmente Estou desempregado E agora só do seguro Segura o desemprego Tem mais um tempo Situação do brasileiro Está difícil, Thiago Aqui Você tem uma voz grossa Você fuma? É, minha voz é meia grossa Nossa E você fuma charuto 24 horas por dia Ou acordou agora? Não, não Essa é a minha voz Quando eu acordo É um pouco mais grossa Tá Então conta, Thiago Você estava falando Ter uma noiva Ou tinha uma noiva É Eu não sei Nem sei o que eu tenho mais Mas aconteceu o seguinte Eu estava na minha casa A gente Com uma mulher No meu Facebook Falando dela Falando que Que ela estava dando Em cima do Do namorado Dessa menina Me mandou Uma certa print Me mandou Mandou essas coisas, né? Falando dela Aí Eu já tinha marcado De ela Encontrar com ela Aqui em casa Só que como aconteceu isso Aí eu já fiquei Meio com raiva Aí eu já Fui procurar Saber a verdade Tá, o que ela te disse? Aí nesse meio prazo Ela falou que Eu estava aqui em casa Cinco horas Ela não veio Aqui para casa Ela ficou Eu ia para a casa dela Aí ela veio A comida era por volta De meia noite Já grilada Pedindo as coisas dela Sempre que era para eu Estar grilado Perante a situação, né? Há quanto tempo Você estava com ela, Tiago? Um ano e sete meses Você estava com a menina Um ano e sete meses e? Aí alguém mandou Para ele no Facebook A mensagem que a namorada dele Estava dando em cima Do namorado da menina Ele foi tirar Satisfação com a namorada A namorada não quis Conversa e foi na casa dele Pegou as coisas E levou embora Ou seja Isso Aí eu Ela ficou Aí eu falei Pô, eu não fiz nada Ela que tem que me dar Satisfação Ela que tem que me explicar Aí ela foi e falou Não, eu não te bebo Satisfação nenhuma Bebo satisfação É para Deus Não é para você, não Aí meia noite Ela veio conversar comigo Quando foi a hora Que ela chegou em casa Aí quando ela Fui conversar comigo Meia noite Eu já estava Morando de raiva Fui lá na casa dela Fui lá na casa dela E botou o terror Mas botou o terror é o que? Me especifica Ó, ele botou o terror É tipo Meio fazer um barraco Aqui onde eu moro Ô Tiago Vamos ligar para ela Qual foi o nível do barraco? Aí você chegou lá E fez o que? Nossa, o nível do barraco É muito grande Eu fui chegar lá Era quase uma hora da manhã Cheguei lá Xinguei ela Aí ela falou Que não precisa provar nada Para mim Preciso provar para Deus Quando ela falou isso Aí eu fiquei mais louco ainda Aí eu xinguei ela Dei uns murros nela Nela? Ô Tiago Pera aí Parou 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 Pera aí Você está me contando Você acha mesmo Que eu vou ligar para uma mulher Para pedir para ela voltar para você Depois você ter dado murro nela? Não Desde o começo do relacionamento Ela tinha esse problema De brigar E me dar tapa na cara Eu sempre falei o seguinte Então a partir do momento Que tem um tapa Não importa se você é mulher Ou eu sou homem Não tem que ter nenhum tipo De agressão física Então desde o começo do relacionamento Ela me ajudou a três tapas na cara O primeiro foi Quando ela estava bêbada No bar Ela foi me dar um tapa na cara O segundo Quando minha ex me ligou Eu atendi Falei para ela É minha ex que está me ligando Não sei o que ela quer Ela foi me dar um tapa na cara E a outra vez Eu fui buscar ela em um lugar Ela estava bêbada Ela foi dentro do carro E me deu um tapa na cara A partir Depois do terceiro tapa na cara Que eu levei Eu falei para ela É o seguinte Se você me der mais um tapa Eu vou devolver com mais força Porque eu acho que o homem Não pode ficar Tem respeito A parte dos dois Ô Thiago Deixa eu só concluir uma coisa É Peraí Fala o que você quer falar Rapidinho Rapidinho É eu também acho que não Não deve nem ligar Ó Por tudo que você disse Por toda essa história Do tapa do muro Que não tem que ter violência Lógico Não tem que ter Mas pô Você percebeu que esse relacionamento Não vai dar certo Chega Parou Esquece É isso Chama a música aí Que eu quero falar Não tenho mil ideias Aqui que eu vou te falar Essa menina Aí depois Depois disso tudo Essa menina Mandou uma mensagem Para mim Para ela Se desculpando Que foi na pilha Da Da cunhada dela Porque foi a cunhada dela Que colocou isso na cabeça dela Porque a minha mulher Estava dando em cima Do namorado Dessa menina Resumindo a história Essa menina Se precipitou Falou coisa dela Para mim E eu fui lá De cabeça quente Fiz a merda Não Eu acho que está tudo errado Eu quero falar com ele Então vai Pera aí Calma Pera um segundo Pera um segundo Fica aí Tiago Missão Impossível Jovem Pan Missão Impossível Jovem Pan A história do Tiago Lá de Goiânia Num relacionamento Que ele contou Toda a história aqui De briga De tapa Que eu acho que não Funciona mais Lígia Conclusões finais O tempo é curto Então por isso Nós vamos falar Tomara que vocês tenham ouvido As duas partes Se não quem quiser Depois ouve no podcast Do site da Pan Porque Tiago O assunto é esse Acabou esse relacionamento Você sabe né Acabou já era Já era A minha vontade É te dar vários socos Vários socos assim Eu não queria que acabasse Assim porque Não teve um Estilo da rádio Deixa eu te contar Só que eu acho A traição Nem nada Entendeu Pera Deixa eu só te falar Tudo que eu acho Aí você vê o que você faz Até esse mesmo relacionamento Se um dia ele for existir Tem que você vai ser Mesmo que seja com a mesma pessoa Vai ser outro relacionamento Esse relacionamento Acabou Não adianta você não querer enxergar Primeiro eu vou te falar Eu como mulher Como eu tô Comigo você tá sendo Tão educado Você tá sendo tão carinhoso E tão respeitoso Não é verdade? O que eu quero dizer Não rola o negócio Não é igual Você imagina aqui Eu vi até uma foto sua Você é bonito A gente fazendo uma queda de braço Eu e você É óbvio que você vai ganhar Eu vou fazer uma queda de braço Com o Bob É óbvio que ele vai ganhar A não ser que eu te faça Com um anão Uma criança Homem é muito mais forte Então ela tá 100% errada De ter te batido Agora não existe Esse retribuir E não existe Falar tipo assim Esse jeito de pensar Que pena que a gente não era amigo antes E não existe pensar Se me bater Vai levar Ele vai levar mais forte Isso não educa Ninguém Então tipo Eu lija Realmente Isso não adianta com filho Isso não adianta com marido e mulher Isso não adianta com ninguém Só um débil mental Funciona na base da porrada Nem cachorro Nem ninguém Ninguém funciona com porrada A gente funciona com amor O máximo que você vai conseguir É alguém te obedecer naquela hora E por medo Ou seja Na verdade Não conserta problema nenhum É uma frase que Eu acho você menos Ruim Porque óbvio Você tá contando esse tema Mas você tá 100% errado De ter dado um soco Vocês ferraram tudo Vocês dois Ela é um idiota De também não saber se expressar E falar as coisas pra você E vocês conseguirem resolver E de ficar com esse tema De dar tapa na cara Porque ninguém é de ferro também não E você é doido também De dar o show Em vez de controlar a sua emoção E resolver o negócio direito E retribuir com o soco Que merda é essa? Se ela vai na delegacia E você tá dormindo no chilindró Aí por causa de um descontrole emocional Você não é bandido? Você é bandido? Eu não Não entendo Não pode Se a mulher te der um tapa Você fala Meu, você é louca Sai fora daqui Você é desequilibrada Vira as costas e sai Você tá lindo, maravilhoso Rei da situação Se você der um soco Qualquer pessoa vai estar do lado ainda da menina Você ainda paga de louco Não pode Então isso aí Abole da sua vida Pode confiar em mim Como se eu fosse sua irmã Não interessa Se a mulher der um soco na sua cara Vira as costas Faz o dedo assim Pra ela e sai correndo Mas não desconta E quanto a isso Dá um tempo Dá um tempo Tenta falar com ela Sei lá Pode mandar uma flor Qualquer coisa Hoje falando Olha, foi uma vergonha Isso de ontem Estou envergonhado Perdão Pronto E daqui a dez Eu já falei pra ela Espera um pouco a poeira baixar Espera um pouco a poeira baixar Agora falando assim Como se fosse sua irmã Eu mandaria essa flor hoje Daria pelo menos dez dias Pra baixar a poeira Mas também pegaria o carro E ir lá na casa dessa menina Que inventou essa confusão Pegava ela pelo braço Não pelo braço, tá? Porque eu sei ainda que deu o soco Pelo amor de Deus Convencia essa menina Nem que você chore lá E fale Olha, você ferrou a minha vida O seu descontrole, sua louca Olha o que aconteceu Pega ela Manda ela ir lá na casa da sua mulher E falar o que ela fez Sei lá Eu tentaria isso Fala Nossa, mas peraí Todo mundo briga nessa história Pois é Tá todo mundo muito nervoso Vocês precisam se acalmar Você tinha que ter mais paciência Fala A filha dela Eu acho que a filha dela Foi contra a minha mulher Aí minha mulher Deve ter saído do emprego E ido lá Batido nela Antes de ir pra casa Deixa eu concluir Tiago Tiago Presta atenção Vamos concluir essa história Vamos chegar num denominador comum Você acha que vale a pena? Eu acho que não vale a pena Meu denominador comum é Existe alguma salvação? Sim Porque o relacionamento do orçamento É tudo na base da porrada Ela foi lá Deu porrada na mulher Ela dá porrada no orçamento Você deu porrada nela Tipo, porque pra mim Eu lija Se um cara me der um soco na cara Isso é verdade Eu vou na mesma hora na delegacia Eu vou tirar uma foto Vou postar no Instagram Vou ferrar a vida do cara Ele vai ter vergonha de sair da rua Eu vou aprontar o escândalo Mas eu não sou da base da porrada Eu não vou na casa de alguém Meu negócio não é porrada Então eu acho Que vale esperar a poeira baixar Você vai lá e sente E falou Pelo amor de Deus Eu te amo Vou mudar tudo Eu nunca mais vou encostar a mão em você Você nunca mais pode encostar Eu vou te aguentar Você me aguenta Sei lá Tenta refazer os combinados Pode ser que a única chance que exista É porque tudo você estava fazendo Na base da porrada E ó Porrada realmente não muda nada Porque só deixa a gente mais revoltado Querendo ou não E se permitindo Todas as vezes a gente ia ficar doido Tipo Se você tivesse uma mulher Que a primeira vez que ela falasse Eu falava Se gritar comigo Nunca mais eu olho pra sua cara E virasse as costas e ia embora Você não gritava mais Sabe assim A gente tem que prender Pôr limite nessa vida Mas aí Lígia Do jeito que tá É o que eu tô falando aqui Os dois estão brigando já há tempo Não vale Agora não vale a pena Agora vale a pena essa flor Porque você foi um covarde, né Porque não dá pra comparar A força de um e do outro Você foi muito covarde Então eu acho que você manda essa flor Implora perdão Sabe nisso Espera um pouco a poeira baixar E tenta ligar agora E ia ser a cagada Combinado então Espera só essa poeira baixar E pensa nesse tempo da porrada aí Eu queria falar mais tempo Porque eles tem parada Mas não dá Não temos mais tempo Tá bom Tiago Um abraço pra você Perfeito Então um abraço E Tiago Sabe por que eu acredito Que vai dar certo As coisas na sua vida Porque você é sincero Porque você não tem vergonha nenhuma De... Você não é mentiroso E você não é um cara Que foge de você mesmo Não tem vergonha De falar a verdade Nem as suas emoções Eu não conheço ninguém assim Que se dá mal na vida Então eu acho que... Eu acredito que eu errei Mas eu agi com o coração Na hora Não eu imagino o desespero Porque esses três socos Pra mim seria a morte Agora eu imagino Você tomar três tapas na cara Ou tomar uns tapas Uns gritos também Ninguém também é tão de ferro não Tá? Então pensa aí nisso Manda essa flor hoje Com um pedido de perdão Que ela... Olha eu comecei até a suar Você vai pôr a mão aqui Você não vai acreditar Bob Ó ou não manda a flor Ou vai pra outra Ele tá com 24 anos Pô tem a vida pela frente Para Um abraço Tiago Um abraço Bom Deus Até mais Valeu, tchau Tchau Vamos embora gente Tá na hora E eu tenho a triste notícia Para dizer para vocês Alguém que acompanhou Vem vamos embora Que esperar não é saber Quem sabe ouviu missão Termine e faz acontecer Tá E a triste notícia é Você que gosta de salmão Você sabia Que aquela cor do salmão Não é do salmão? O original Dane-se o salmão O original salmão Ele come frutos do mar Por isso que ele tem aquela cor O salmão que você consome É pintado de cor de rosa Que ele tava no UOL Todo mundo viu Ele não é pintado de cor de rosa É Ele come elementos químicos Ele come elementos químicos Ele come elementos químicos Tá Por isso que ele fica com a cor de salmão Então o salmão O salmão ia tá laranja também O salmão não é salmão? É Richard Você não acha isso? Se o salmão fica daquela cor Porque ele come elementos químicos Né? A gente ia tá rosa também Ai vambora Vambora que eu vou preparar um salmão Bob Você então estaria assim Laranja flúor É Você seria igual aquelas coisas De festa de rave Sabe? Apagou no escuro Você ia tá brilhando Eu seria verde Consumindo química A Bob ia tá leca Olha eu quero deixar bem claro aqui Ligia Mendes Eu te amo Tchau Eu te amo Você ouviu Missão Impossível Jovem Pan Jovem Pan